Que tempinho feio, viu? Pela madrugada. Galera, vocês se lembram um dia atrás que eu mostrei pra vocês que eu falei que eu queria comprar um daqueles depósitos abandonados que tem aqui nos Estados Unidos, tá ligado? Que tem um monte de coisa dentro e o povo vende e a gente pode pegar tudo, literalmente que fica lá. Ó, aqui tem algumas fotos e tudo mais, tem umas paradas bem doidas e pode ter com certeza alguma coisa muito valiosa lá dentro. Tem de vários preços, uns com mais coisas, outros com um pouco menos. Eu tô esperando aqui o momento certo pra conseguir comprar. E sério, cara, eu tô muito ansioso pra poder comprar um desse, vocês não têm ideia. Eu quero fazer muito um vídeo, vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso comprando um storage de leilão abandonado que foi de uma pessoa um dia, só que ela deixou de pagar, então eles colocam pra venda. Aliás, pra leilão. E aquela pessoa que paga mais caro, no fim do tempo que eles deixam aqui, é a que fica com o storage. E aí você tem tipo dois dias ou três, se eu não me engano, pra ir até lá e você tem que retirar tudo. E como eu falei, o mais legal é que sempre a gente vai encontrar uma parada diferente, nova, talvez até uma história lá dentro, sei lá, de algum caso passado, antigo, ou coisas valiosas. Existem casos, se vocês pesquisarem na internet, que as pessoas encontram até dinheiro, aparelhos eletrônicos e joias raras, velho. É muito da hora e eu quero muito gravar isso pra vocês. Esses daqui, ó, são os mais espertos que estão pra vencer, tá vendo, ó, quatro dias falta pra poder acabar. E aqui é o valor deles cada um, ó, 70 dólares, 30 dólares, 50 dólares, 20 dólares. Eu ainda tô escolhendo um aqui e vou fazer o possível pra gente conseguir comprar. Mas enfim, vem comigo que eu tenho que buscar umas coisinhas e jogar umas outras fora. Se é que vocês me entendem, aquele velho e divertido papo de lixo que eu tenho sempre com vocês quando eu vou jogar minhas tralhas fora e que de vez em quando a gente acaba encontrando alguma coisa. Opa! Boa, minhas encomendas chegaram! Boa! Ah, rapaz, tô feliz, tava esperando por isso, sério. Nossa, mas chegou muita coisa, assim que grande. Olha, impressora 3D. Essa caixona eu não lembro o que que é, nossa, muito grande. Mas aqui, aqui... Não, será que é? Acho que é meu peixe monstro, gente. Chegou também. Boa, cara. E várias coisas da Amazon também. Como é que eu vou carregar o Golfo com tudo isso? E agora não. Nossa, que coisa triste, é pesada. Bum! É tanta coisa, gente, que às vezes até esqueço o que eu comprei. Vamos lá, peixinho, com cuidado. Onde que eu vou colocar você? Não sei! Isso aqui era boi no meu colo, né? É muito frágil. E agora o armário. Como é que eu vou colocar isso dentro desse carro? O que mais parece uma baradinha, não o carro. Nossa, meu Deus, não vai entrar. É. Baradinha, que nem coração de mãe. Tem que ficar com mais um. Olha aqui, ó. Olha o encomendamento pra fora. Barola pra dentro, meu filho. Deu tudo certo. Com cuidado. Calma. Não sei se peixe dirige ou anda de carro, mas vai ser a primeira vez. Aí. Ok. Acho que aqui ele tá seguro. Ah, não. Falta o cinto. Segurança em primeiro lugar, né? Nossa senhora. Cada coisa que eu invento, eu vou falar pra vocês. Eu tenho medo. Porra aí, peixão. Ai. Que ainda falta uma parada antes de chegar em casa. Vamos embora. É, aparentemente nada por aqui hoje. Esse lixão aqui não tá com nada, viu gente? Tem que começar a ir pra outros. Tô esperando só essa temporada de frio dar uma melhorada, tá ligado? Porque é muito frio aqui fora. Se bem que eu tô de camiseta, mas não deixa de tá frio. Caraca, meu carracinho de noite, ó. Ele é mó bonitão, né? Se liga. Olha isso. Toda aberta assim, ó. Parece um... sei lá. Ele é pequenininho, mas ele encoraja, vai. Fala a verdade. É bonito. Fica aí admirando o carro que o peixe vai pular lá de dentro daqui a pouco. Tem mais essa caixinha aqui. Ai. E aqui dentro tá cheio daquelas águas destiladas. Se liga aqui o tanto de galão. Que eu tô criando uns bichinhos lá em casa, chamado Triops, das épocas dos dinossauros, tá ligado? E eles precisam dessa água destilada. E o bicho tá crescendo, velho. Vou mostrar pra vocês. Tá cada dia ficando maior. Tô assustado, sério. É, pessoal. Acho que não vai ser hoje que a gente vai dar a sorte de encontrar alguma coisa por aqui, viu? Tô vendo que esse lixão aqui não tá com nada, cara. Das últimas vezes que eu vim, sempre tá vazio. Deixa eu vir aqui, ó. Essa é a partir de cá. Geralmente o pessoal deixa algumas coisas. Tem essa caixa gigantesca, mas... Eu preciso ir nos outros pontos que eu conheço e eu sei que tem. Por que tanta violência? No meu antigo apartamento, lá no lixão eles sempre jogam um monte de coisa, porque tem várias pessoas, vários prédios e consequentemente vários lixos. Enfim, bora pra casa então ver o que tem dentro daquela caixa de peixe. Oiii, gorducho. O que que você tá fazendo aí? Dormindo? Dá um cheiro aqui no pessoal. Hum? Um cheirinho. Hum... Como é que você tá? Tudo bem? O povo tava perguntando de você, faz tempo que você não aparece aqui no canal, hein, cara. Tá dormindo muito. Que isso? Olha a sua comidinha lá embaixo. Você não vai terminar de comer, não? O que que você tá me cheirando? Deve estar sentindo o cheiro de peixe, né? Você quer ver o peixe monstro junto comigo? Se eu soltar aqui no chão eu tenho certeza que ele vai sair correndo, olha lá. Vai vendo. Já quer aprontar, não vai morder meu tênis, hein, cara. Já tá ali se enrolando todo. Sai daí de baixo, gorducho. Aqui, racha, ó. Vem, pega a bolinha aqui. Vem cá, o branquelo. Ó a sua bolinha. Ó, ó, ó. Vou jogar, hein. Ó. Ixi, ficou doido, ficou doido. Ficou... Nossa, até bateu. Ó, vou chutar. Pega ela! Pega ela, gordo! Bate nela! Tá com medo? Não! Se esconde aí atrás, não. Vem cá, ó. Olha ele aqui, ó. Vem aqui, ó. A bolinha! Pega ela! Lá vai ele, ó. Dá o pulinho. Pega, racha! Pega ela! Pega ela! Lá vai ele. Não! Ele tem medo do meu tênis, por isso que ele fica correndo assim. Rachi! Vem! O que você tá fazendo aí, cara? Sai fora daí, ó. Não é lugar pra furão, não. Vai pegar sua bolinha lá. Vai, vai! Nossa! Agora já era. Confiram nos próximos capítulos. E, cara, olha só o tamanho que tá o meu triopo. Eu não vou mostrar muito, não quero dar muito spoiler pra vocês, mas olha ali embaixo. O tamanho que ele tá, véi. Se liga aqui. Olha isso, olha isso, olha isso. Se movimenta muito rápido. Como eu falei pra vocês, eu tô criando alguns bichinhos da pré-história. Que são esses triopos aqui da época dos dinossauros. E esse troço não para de crescer, cara. Eu vou fazer um vídeo especial aqui ainda no canal, mostrando pra vocês todo o crescimento dele. E usando a minha lente aqui, telescópio, pra gente ver ele de pertinho, gigante, como que é. Vocês não podem perder por esse vídeo, por isso que é importante você estar inscrito por aqui. Então já clica aí no botãozinho vermelho de se inscrever e ativa as notificações. Porque eu fiquei sabendo, inclusive, de acordo com as estatísticas aqui do meu canal. Apenas cerca de 56% dos 5 milhões de inscritos que a gente tem aqui, quase 6 milhões, tem as notificações ativadas. Olha só, isso aqui tá comprovado, tá aqui no painel do meu canal, gente. E digo mais, mais da metade das pessoas que assistem aqui os meus vídeos, quase 55% não é inscrito. Então, meu povo, poxa, por favor, estamos no ano de 2021. Clicar aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ativar as notificações. É algo que vai levar, tipo, 5 segundos da sua vida, tá ligado? É de graça, você não vai perder seu tempo e vai me ajudar muito. Então, poxa, nós criadores de conteúdos esforçamos pra caramba todos os dias pra estar aqui na plataforma. E a única forma que você tem de nos ajudar, tá ligado? Deixando um like e se inscrevendo aí no canal se você é novo por aqui. E pros que são já mais antigos, podem ajudar também o nosso crescimento. Olha isso como é simples, aqui tá o meu canal, olha só. Vamos supor que eu tô assistindo aqui o último vídeo, vai, das águas vivas. Cara, olha que fácil, você vai clicar aqui embaixo em compartilhar e aí você vai clicar WhatsApp. E se você enviar o vídeo pra, tipo, 5, 10 amigos que você tenha, sei lá, escrevendo algo legal. Olha só que vídeo maneiro, já vai ser uma bela de uma ajuda, tá ligado? A gente pode converter novas pessoas aqui pra poder se inscrever no canal, ajudar a crescer essa família e, consequentemente, dar uma ótima estrutura pros animais, que é o que eu tenho mais feito ultimamente. E eu vejo que vocês estão gostando disso tudo. Então, pô, ajuda a nós aí, que eu tenho certeza que sua ajuda vai fazer uma grande diferença, tá bom? Conto com você! Né não, Rashi? Fala pra eles aí, poxa. Não custa nada, cara. É de graça e vai ajudar bastante você, vai ajudar bastante eu, vai ajudar bastante a tartaruga, o trio que tá nascendo e o peixe monstro que também chegou, né? E por falar em peixe monstro, eu tava pensando aqui, galera. Se eu acabar mostrando o peixe agora aqui nesse vídeo, a gente meio que vai perder um outro vídeo, tá ligado? Que também vai ser muito legal, que seria o da impressora 3D. Dessa belezinha que eu comprei... Eita, quase que quebrou agora e caiu no chão. E olha só, parece ser muito, mas muito da hora e eu tô ansioso pra poder montar. E aí eu tava pensando no caminho, cara. Se eu mostrar o peixe aqui nesse vídeo, eu vou perder o vídeo da impressora 3D, porque assim já vão saber que chegou, como que ela é e tudo mais. E como a encomenda do peixe e essas outras aqui que chegaram também, que são bem da hora, tá tudo embaladinho e vocês não sabem ainda o que é, eu acho que eu vou manter o suspense. E vamos então abrir a nossa caixa da impressora 3D, ver então como que é essa belezinha. E pra quem não sabe, eu comprei essa parada pelo fato de que eu abri uma loja virtual, tá ligado? Que chama a Casa das Formigas. Olha só que legal, pessoal. Esse daqui é o site, pra vocês olharem com mais detalhes e tudo mais, se quiserem acessar aí do seu celular ou computador, é só acessar aí, ó. Esse é o link, casadasformigas.com.br. Eu, inclusive, tô pensando até em colocar esse furão lá no site pra poder vender, né? Não, Rafa? O que você achou do site? Bonito? Elegante, né? Pode falar aí. Diferente. Claro! Ele ainda tá na versão beta, a gente ainda tá classificando alguns produtos e adicionando o máximo de coisas novas pra que vocês possam acessar e gostar bastante. Inclusive, aqui na aba formigueiros, já tem algumas paradinhas pra poder vender, se você quiser dar uma checada lá depois. O link vai tá aí na descrição. E eu também pedi pra poder fazer uma loja do vírus. Uma aba aqui, especialmente pra eu colocar alguns produtos que eu mostro aqui no canal. Como, por exemplo, o teclado a laser que eu mostrei pra vocês recentemente, que eu comprei e tudo mais, tá ligado? É muito bom e eficiente esse teclado aqui. Ele não tem fio. E é a laser, como vocês tão vendo aqui, tá ligado? E funciona muito bem. E muita gente tava me perguntando aonde eu comprei. Então, foi com essa intenção que eu criei aí essa parte loja do vírus. Pra listar todos aqueles produtos que eu compro aqui, pra poder gravar um vídeo pra vocês, mostrar, fazer um review. E que vocês se interessam também e podem encontrar pra poder comprar. E como eu falei, a impressora, então, foi comprada justamente como investimento dessa lojinha online que eu criei aí pra vocês. A Casa das Formigas. Ela ainda tá na versão beta. Inclusive, vocês aqui do canal podem fazer parte desse projeto. Comentem aí embaixo dicas, sugestões que vocês querem ver aqui na minha lojinha. Ela ainda tá na fase beta. Aquela fase em que a gente tá conhecendo o nosso público. E vocês que tão acessando e deixando do jeito perfeito. E que mais atende a você. Então comenta bastante aí embaixo que eu vou dar uma olhada a respeito dos seus comentários. Sobre a minha loja, a Casa das Formigas. E vamos crescer esse projeto junto. É algo novo que eu tô levando aí pro Brasil. Ou melhor, pro mundo. Vamos pensar sempre grande e fazer essa ideia acontecer agora no ano de 2021. Então, meu filho, fica aqui do lado. Vou te colocar aqui, ó. Perto do Aquário de Águas Vivas, tá? Não vai pular lá pra dentro. Tô doido pra abrir essa caixa, gente. Quero muito ver como que tá lá dentro. Eu espero que tenha vindo vivo, viu? Não perde esse vídeo aqui no canal que logo mais eu vou postar. Olha só. Caraca. Eu nunca tive uma belezinha dessa antes. Vai ser irado mexer com isso aqui. Olha só, pessoal. Se liga. Essa daqui é a mesa. Eu acredito. A parte onde vai iniciar os desenhos. Deixa eu ver aqui como que eu vou tirar cada peça. Porque tem que ser com cuidado, né? Caraca, olha isso. Que massa, velho. Ela é tipo assim, um tamanho não tão grande, né? Pra eu também iniciar os projetos e tudo mais. Nossa, uma coisa ali tá pegando. Eita, caraca. É bem grande. Eu não tenho ideia de nada. Mas a gente vai descobrir como é que funciona. Vamos colocando as peças tudo aqui na mesa, ó. Pra ficar um pouco mais fácil. Tem essa coisa aqui também. Essa outra peça. Alguma coisa. A placa, olha só. E a placa, rapaz. Aqui tá o coração da parada. E aqui, deixa eu ver. Acho que é o cooler. As paradas assim, tá ligado? De ventilação. Nossa. É a fonte. Sei lá. Acho que eu peguei tudo. Não, tem mais coisas embaixo. Caraca. Que fit da hora, velho. Ó, aqui tem vários materiais. Chaves. Aqui umas outras paradas também. Cabo de alimentação. Isso aqui eu acho que deve ser, sei lá o quê. Uma espátula aqui, ó. Pra gente limpar a parada. E umas outras coisas. Olha, eu nunca mexi com uma impressora 3D na minha vida. Mas é algo que eu vou falar pra vocês que sempre tive vontade de ter. Porém, eu nunca tive um propósito tão grande pra ter uma. Até porque essa parada é cara, gente. Eu comprei em forma de investimento pra esse novo projeto que eu acabei de criar. Que é a Casa das Formigas. E eu tô muito confiante, muito feliz também. Eu acho que vai dar muito bom. Pois tudo que a gente desempenha, tudo que a gente dá o nosso máximo, investe o nosso tempo, se possível dinheiro, sempre traz um bom resultado. E além da Casa das Formigas, eu aqui pelos Estados Unidos, não sou um cara que fico parado, tá ligado? Eu sempre tô tentando fazer coisas diferentes. E vendo formas de fazer uma graninha a mais. Então essa impressora 3D vai me abrir uma porta muito grande, um leque de possibilidades de realizar alguns projetos que eu tenho aqui pelos Estados Unidos também. Que nem vem ao caso de eu falar em vídeo. Talvez um dia, mas enfim. Eu com certeza vou precisar ver aí um manual e ver alguma videoaula online pra poder montar tudo isso. Vendo aqui alguns cabos e tudo mais, eu tô relembrando um pouco da minha época do Senai, em que eu fazia eletronic industrial e a gente tinha lá uma impressora 3D. Só que ela era muito grande em comparação a essa, tá ligado? Porém tinha alguns cabos que se assemelham a algumas conexões. E também naquela época não fui eu que montei ela, mas eu usava pra poder fazer alguns projetos. Tinha torno mecânico também, máquina de corte a laser. Caraca, saudades da época do Senai, hein? Tem muita coisa de elétrica e eletrônica, galera, que eu aprendi antes de começar o meu canal, tá ligado? Inclusive eu sou formado, se eu quiser dar aula hoje em dia eu posso, tá ligado? Então é legal a gente de vez em quando dar uma relembrada aí nesses circuitos, do cabeamento, na placa, enfim. Tem muita coisa legal e eu vou ter que montar tudo isso daqui. Mas pra vocês entenderem vai ficar mais ou menos assim, tá ligado? Ela não é tão grande, é um pouquinho, né? Vai ficar assim, eu acho que dessa altura talvez um pouquinho mais alto. E tem algumas fotos, ó, pra vocês verem e tal. Aquela placa que eu mostrei pra vocês é um painel, ó, onde mostra as paradas. Aquela toda desmontada. Aqui embaixo também eu já vi que tem entrada de ligar cabo USB e também aqui tem de cartão, ó, de memória. O legal é que dá pra esculpir várias paradas, né? Olha só o Batman aqui, ó, com capa e tudo. Ou então um gatinho, um vaso quem sabe, algumas pedras, ou até uma nova torre Eiffel, né? Essa daqui que eu fiz foi com a caneta 3D que eu tenho, só que já tá um pouquinho meio torta, né, galera? Só um pouquinho. Daria com certeza pra imprimir outra aqui muito melhor. Ou quem sabe uma nova melancia também. Ou qualquer coisa que eu quiser aqui pra poder colocar no cenário. Bom, tô muito feliz com essa aquisição, tô doido pra poder montar. E quero fazer um vídeo especial ainda com vocês, da gente tentar imprimir alguma parada aqui. Ver como funciona a impressora 3D e criar alguma coisa nova. Vocês podem, inclusive, deixar sugestões aí embaixo nos campos de comentário, que eu sempre tô de olho e lendo tudo. E eu queria agradecer de coração por você estar aqui mais um dia acompanhando um pedacinho da minha vida, um episódio do meu sonho e essas coisas malucas que eu trago aqui todos os dias. Então eu espero te encontrar amanhã também, nessa mesma hora, nesse mesmo canal, com mais alguma paradinha diferente. Tamo junto, um beijo, um abraço e não esquece de acompanhar os próximos vídeos que vão tá aí recomendando pra vocês no canal, tá bom? Tamo junto e eu fui! Tchau, tchau!